Querida E eu perdidamente amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido é a solução E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados por duas pessoas Se a gente souber esconder Podemos viver sempre numa boa Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito paixão tem raiz Meu bem estou convencido Meu bem estou convencido Que mesmo amando escondido A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Se ele está feliz contigo Se ele está feliz contigo